Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver uma questão da UNIFESP. Na figura são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares. Temos aqui geometria linear, piramidal, angular e trigonal. Temos aqui alguns exemplos como o SO3, H2S, BE, CL2. Eles apresentam respectivamente as geometrias moleculares e aqui nós temos algumas dessas opções. Bom, vamos analisar cada um desses casos, como por exemplo o SO3. O enxofre possui 16 prótons, isso significa que ele tem também 16 elétrons quando ele está no seu estado fundamental. É importante saber disso porque a gente conseguiria fazer a distribuição eletrônica dele. É uma forma de resolver essa questão. Uma outra forma, não utilizando o número atômico, mas utilizando a tabela periódica, seria você ver em qual família ele aparece. Observe que o enxofre está aqui na família 6A. Isso significa que o átomo de enxofre possui 6 elétrons na camada de valência. Então você, para desenhar a geometria molecular do enxofre, você colocaria o S e 6 elétrons ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O oxigênio, não sei se você observou, mas ele é da mesma família do enxofre, ele está aqui em cima. Também da família 6A, a família dos calcogênios. Ele também possui 6 elétrons na camada de valência. Então na hora de fazer a distribuição eletrônica, você teria 6 elétrons na última camada do oxigênio. 2, temos aqui 4, 6. Outro oxigênio, 2, 4, 6. Outro oxigênio, 2, 4, 6 elétrons. Para ficarem estáveis, os átomos vão fazer ligações químicas. No caso do SO3, o enxofre vai fazer uma ligação dupla com um dos oxigênios. Assim, tanto o enxofre quanto este oxigênio ficam estáveis. Já os outros dois oxigênios estão precisando de pares de elétrons. Estão precisando de mais dois elétrons. No entanto, o enxofre e o oxigênio aqui já estão estáveis. Esse enxofre pode pegar um par de elétrons livre dele e ceder para o oxigênio. Fazer uma ligação química aqui com esse oxigênio. Essa ligação nós chamamos de ligação química covalente coordenada. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. O par de elétrons do enxofre vai ser cedido ao oxigênio. Aqui eles vão ficar fazendo uma ligação química entre os dois. Sendo que os dois elétrons eram do enxofre. Então essa é a ligação coordenada. Com relação à geometria molecular, o que nós temos que saber aqui é que, embora que exista uma dupla ligação, a gente considera isso como um par ligante. Aqui nós temos uma ligação simples, coordenada, mas é uma simples. Ela também é considerada como um par ligante. Aqui nós temos outra coordenada simples, é mais um par ligante. No total nós temos três pares ligantes e zero pares não ligantes. O que é o par não ligante? São os pares de elétrons livres ao redor do enxofre. A gente não considera os elétrons livres em volta desses oxigênios. É apenas o átomo central. Então você vai até uma tabela para observar três pares livres, três pares ligantes e zero pares livres. Qual seria a geometria molecular? No caso, ela seria do tipo trigonal plana. É justamente isso que a gente desenhou aqui. Aqui tem uma dupla e duas ligações simples aqui com oxigênios. O nome dessa geometria, vou marcar aqui na frente. Geometria trigonal plana. Aqui é ela. Mas vou mostrar em uma tabela para você dar uma olhada. Três pares ligantes, três PLs e zero pares não ligantes. Nome da geometria molecular, trigonal plana. Ângulos das ligações são de 120 graus e a hibridização do átomo central é SP2. Então aqui nós teríamos também a informação de que o ângulo dessas ligações são de 120 graus. As três ligações aqui. Bom, então o primeiro composto que nós temos, ele tem a geometria que está aqui, trigonal. Aqui só não está escrito trigonal plana, tá? Então aqui nós temos a informação de que o ângulo dessas ligações são de 120 graus. Seria o enxofre e os oxigênios vão ser ao redor. Então é a geometria 4. Geometria 4 nós temos aqui na D e na E. Logo sabemos que C, B e A estão corretos. Agora vamos ver o H2S. Bom, sabemos novamente que o enxofre, ele possui seis elétrons na camada de valência. Ele é o átomo central porque ele aparece menos vezes, né? Os hidrogênios vão ficar ao redor do enxofre. Fazendo aqui duas ligações covalentes normais. Aqui nós vamos contar os pares ligantes, ó. Esse e esse são pares ligantes. Temos dois PRs, dois pares ligantes. Como pares não ligantes, nós temos dois também. Esse é um par não ligante e esse é um par de elétrons não ligantes também. Então no total temos dois pares não ligantes e dois pares ligantes. O nome dessa geometria vai ser angular. Embora nesse desenho que eu fiz ela está linear, eu ainda não fiz a geometria certa, tá? Eu só estava representando os elétrons. O desenho seria algo mais ou menos assim, ó. Um S ligado a um H, ligado a outro H. E ela fica angular e os pares de elétrons ficam aqui em cima. É como se esses pares de elétrons causassem uma repulsão nessas ligações químicas aqui. Eles causam essa repulsão. Fazendo com que as ligações elas fiquem para o outro lado. E aí quando você olha o desenho da molécula sem ver os pares de elétrons livres, ele vai parecer com isso daqui, ó. Esse ângulo que aparece aqui. Vamos dar uma olhadinha na tabela, ó. Dois PLs e dois PNLs. Dois pares ligantes e dois pares não ligantes. Dois e dois, tá aqui, ó. Geometria angular. O ângulo da ligação, eu vou falar, que é menor de 109,5 graus, tá? E a hibridização do átomo central, SP3. Então vamos lá. Com relação a isso, vamos para a questão aqui, ó. O segundo, ele era angular, né? Que é a geometria 2. Então a 2 a gente tem aqui na letra I. Pronto, a gente já sabe que é o gabarito, né? Vamos analisar a última. B, E, C, L, 2. Aqui a gente já sabe que ela é a 1, né? Sabemos que vai ser linear. Mas por que ele é linear? Onde está o berílio na tabela periódica? Olha, o berílio está do lado do lítio. O lítio tem um próton, o berílio tem quatro elétrons. Então o berílio tem quatro também. Na distribuição eletrônica, o berílio é 1s², 2s². Ou seja, na camada de valência, ele possui dois elétrons. Uma informação importante com relação ao berílio é que ele não vai completar o octeto, tá? Ele vai se ligar aqui. É B, esqueci, é BH2? BCL2, né? E esse é L2. Então tem dois cloros aqui. O cloro tem sete elétrons na camada de valência. Vou marcar aqui. CL, um elétron, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Outro cloro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eles vão fazer duas ligações simples aqui. Tenho dois pares ligantes, ó. Um par ligante e um par ligante. São dois PLs e zero PNLs. No caso, essa geometria vai ser linear. Geometria linear. Então vai ser um desenho de uma linha mesmo. Tem um elemento no meio. A bolinha eu vou colocar assim, ó. Ligado a dois elementos nas laterais. São dois cloros. O cloro é um pouquinho maior que o berílio, né? Dois cloros aqui. Ângulo entre esses dois ligantes aqui vai ser de 180 graus. E é isso, ó. Vamos procurar essa informação aqui lá na tabela. Dois ligantes e zero não ligantes, ó. Dois e zero. Então, esse átomo central aqui, hibridização do tipo SP e ângulo de 180 graus. Bom, acabou que ficamos aqui com a letra I mesmo. Alternativa correta para essa questão. Terminamos aqui o estudo sobre a geometria molecular neste exercício. Mas não esqueça que esse vídeo faz parte de uma playlist aqui no canal sobre geometria molecular e polaridade. Para você acompanhar toda a playlist, dá uma olhada na descrição do vídeo. Ou no final do vídeo que vai aparecer aí os cards, né? Vai aparecer, na verdade, a tela final com a playlist de geometria molecular e polaridade. Clica nela para você assistir as nossas outras videoaulas com relação a esse tema. Tem videoaulas muito boas aqui. Falando sobre isso, 20 minutos, quase meia hora sobre geometria molecular. Tudo que você vai precisar saber para aprender como você pega uma fórmula molecular e descobre a geometria dos compostos, tá? Eu desejo bons estudos para você. A gente se encontra em uma próxima aula aqui do canal do Estuda Mais. Caso queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos nossos cursos. A gente se encontra em uma aula aqui do canal do Estuda Mais.